Salve galera, nós somos o Quimera A gente tenta fazer um som pesado aí na cidade A gente mistura um deathcore com um deathmetal, um new metal, tá ligado? E pô, a gente vai tá tocando no dia 12 de agosto Encerrando o festival aí E pô, a gente espera todo mundo lá pra gastar aquela onda que vocês estão ligados E pô, não deixe de apoiar também a ONG Amor Não Tem Raça, tá ligado? Faz o corre de verdade Doando a raçãozinha pros dog E vamos aproveitar os 25 anos de bandas novas, mano Porque não é todo dia que todo mundo consegue isso não, velho É nóis